O motorista de 50 anos e um caminhão se feriu após o veículo que ele dirigia capotar na BR-365. O acidente foi registrado no quilômetro 447 da via, no município de Guimarães, cidade que fica a 174 quilômetros de Uberlândia. O caminhão bitrem transportava soja. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, APRF, o motorista do veículo teria perdido o controle de direção e o caminhão saiu da pista. O bitrem parou em uma área de vegetação às margens da rodovia. O motorista ficou preso nas ferragens. Uma equipe do corpo de bombeiros foi ao local para realizar o desencarceramento da vítima. Segundo os militares, a vítima apresentava dor intensa na perna direita. O motorista foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, pela unidade avançada do SAMU.